Tô apaixonado Jura? Papatina Joga na minha cara, muito louca, que beleza Já que eu tô gostosa, com essa linda, que princesa Rebolei delícia, ui, tô acesa Eu sou só rainha, mas gosto de safadeza Hoje eu tô doida pra seduzir Nem pede papo, não tô abrindo Nem tem receita, já tá assim Escute o café, olha pra mim Nem comecei, tu já tá assim Escute o café, olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo, que hoje eu mando aqui Gostei Joga na minha cara, vai! Fuck it up, fuck it up, fuck it up, ay Pop it, shake it, shake it, pop it, ride this dick Kawasaki, pull up in the lot, Ferrari Ass shakin', it's a party Head, shoulders, knees and toes Bust it down, bring it low Ass, 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 ass All I see, that's all I know, ay Fuck it up, fuck it up, fuck it up, hey Hand up, nigga, don't feed up, ay That pussy girl that I fuck around and pay I like what I like, I'm stuck in my face Fuck with a nigga from around my way You ain't got dick by nigga my age When that Hudson, they're calling me now Now I gotta be a cat if I First, 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 first First, first, first First, first Anitta, Anitta, like some dogs, glad to meet you In a day, glad to treat you, have it your way I had a visa, look how you walk, look how you talk Look how everybody stalk, stalk You the topic that I talk, talk, you make it pop, pop, off Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vende papo, não tô afim Nem com receita, já tá assim Escudo o catriolha pra mim Escudo o catriolha pra mim Escudo o catriolha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Tô gostando